E o que eu tô querendo, tô tentando em qualquer hora Se deixando em uma boca, eu tô falando pra te ver encravando Na minha vida eu vou voltar, ou no estrago que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas eu disse que eu falo E o que eu tô querendo, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas eu disse que eu falo E o que eu tô querendo, eu não sabia a falta que fazia Eu não sabia a falta que fazia Eu não posso me reconhecendo, esqueci o que eu queria E o que eu tô querendo, eu não sabia a falta que fazia E o que eu tô querendo, eu não sabia a falta que fazia E o que eu tô querendo, eu não sabia a falta que fazia Não vou embora pra te ver encravando Na minha vida eu vou voltar, ou no estrago que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas eu disse que eu falo E o que eu tô querendo, eu não sabia a falta que fazia Eu não sei a minha volta Até que eu venha alguém mais difícil Eu não só tenho um coração pra morrer Estarça na presença Eu não sei a minha volta